No mercado municipal, apenas algumas lojas puderam funcionar. Aquelas que vendem alimentos, por exemplo. O dono dessa aqui, que vende produtos de higiene, foi orientado pelos fiscais. Descesse uma porta do estabelecimento, passasse a fita e atendesse o delívio. É esse o procedimento que nós estamos usando. Na segunda-feira, os mercados não funcionaram. Mas uma portaria da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa, a SEDEC, publicada na segunda mesmo, autorizou que mercados, fud trucks e pit dogs abram as portas seguindo regras específicas. O fud truck junto com o pit dog, as pessoas podem se dirigir ao local deles, retirar no local ou pedir no delivery, no sistema delivery. Só não pode fazer o consumo no local. Os mercados também, que muita gente pensou que estariam fechados, não. Eles são essenciais, eles têm estabelecimentos comerciais dentro dos mercados que são essenciais. No mercado municipal, lanchonetes, mercadinhos e açougues puderam funcionar nessa terça-feira. O movimento caiu 80% porque o povo ainda não sabe que os portões do mercado estão abertos. Bancas como essa daqui, que não vendem comida, mas trabalham com produtos naturais, medicinais, podem funcionar seguindo restrições. Aqui mesmo o pessoal passou essa fita porque o cliente pode chegar e apenas retirar o produto, não pode entrar. Já outras, as não essenciais como essa daqui, olha só, estão proibidas de abrir as portas. Quem descumprir o decreto pode pagar uma multa cara de cerca de R$ 4.700. Já as feiras livres, apesar de venderem comida, estão proibidas de funcionar durante os sete dias do decreto. Nessa aqui, no setor oeste, alguns feirantes descumpriram a regra, mas foram orientados a deixar o lugar. É um local onde você tem grande aglomeração, as medidas de prevenção, a contaminação, uso de máscara, álcool gel, manipulação de alimentos. Muitas têm o consumo e ingestão de bebidas e alimentos processados no local, o que propicia uma maior contaminação. Segundo a Prefeitura de Goiânia, no primeiro dia do novo decreto que determina o fechamento de estabelecimentos não essenciais, foram vistoriados 609 estabelecimentos comerciais, sendo que 36 acabaram interditados por descumprirem as medidas. Outros quatro foram autuados. O que nós queremos, de fato, é que todos se conscientizem e evitem ao máximo que circulem, que tenham contato com outros. É necessário um autocuidado, uso de máscaras, distanciamento social, álcool em gel, bem como respeito ao próximo. Não buscar subterfúgio, desculpa, interpretação ampla, para que você possa fazer a sua atividade ser desenvolvida. É um momento de sacrifício. Entendemos a dificuldade de todos, mas o que o Prefeito Rogério Cruz pede é que possamos cumprir esse decreto, reduzindo a taxa de contaminação e, assim, garantindo assistência médica na rede pública, principalmente aos que necessitam de internação.